Sobre a participação do deputado, o tatuado, Vladimir Costa, isso, o Vladmito, como está sendo chamado já. Aliás, vocês sabem que com a ascensão do Vladmito, do Vladimir Costa, o Bolsonaro está com medo, né? Porque sem dúvida nenhuma é um concorrente da mesma estatura intelectual e com o mesmo conhecimento do Brasil. O André Aza. Sem dúvida nenhuma. Então esse... Oi. Então antes de você falar, vamos colocar o vídeo, a Natasha me chamou a atenção, é que ela separou um trechinho do discurso do Vlad. Vamos assistir, quem nos acompanha pela internet, eu já passo a... Vladmito. É, o Vladmito. Coloca aí, Reginaldo, vai lá. Quem é temer gosta a cara e até tatua o nome aqui no ombro. Vamos vencer deputados do Temer, da base do governo, tem moral para derrubar esses falsos moralistas, incompetentes, e lameados até a alma, seus imorais, despreparados, incompetentes. Quero dizer você, BBB, dá a tua saliva para esse povo falar mal de ministro do Temer, falar mal de deputada e deputada do Temer. Nós vamos vencer. E vocês vão sair daqui horrorizados. Aí o Vlad, o BBB que ele se refere é o Jean Wyllys, né, que aparece também na imagem. Vai, vai, André Aza. Então, o Jean Wyllys estava ali, né, e aí a gente já fica na dúvida, na expectativa de Cusparada, né, porque é o nível, é o nível desse pessoal. O nível é o mesmo, né, Patrick Santos? Esse senhor, Vladimir Costa, subiu à tribuna e disse que o PT era uma organização criminosa, né? A galera foi à loucura, né? As redes sociais estão em polvorosa. Se a eleição fosse hoje, ele estaria eleito presidente da República, Vladimir Costa. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cortou o microfone e disse que ele não poderia dizer aquilo, que ele não poderia chamar o PT de organização criminosa, o que é um grande absurdo. E o Vladimir Costa, que é caótico, mas não é bobo, falou, senhor presidente, eu sou deputado federal, essa é a minha opinião, eu tenho o direito de omití-lo, de emití-la, né? PT é organização criminosa. Vladmito, Vladmito, vai disputar pelo patriota também o direito de ser presidente. Vai ter convenção partidária lá no PENIS. PEN, desculpa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava no plenário no momento em que houve uma briga, desculpa, Madu, mas aí isso se seguiu uma briga física ali, porque o Vladimir Costa, em outro momento, estava com dois pichulecos do Lula, aquele boneco inflável, né? E aí ele começou a bater um pichuleco no outro e isso faz um barulho imenso. Quem já foi a estádio com aquelas coisas de borracha, quando você bate, faz um barulhão. Aí os petistas começaram a reclamar e tentar tomar o pichuleco da mão dele. Um dos pichulecos, inclusive, foi furado. Foi quando o Rodrigo Maia cunhou uma lapidar regra de votação, que é o seguinte, deputado, ele disse para o Vladimir Costa, pode portar bonecos, mas não bater um contra o outro. Estamos neste nível de detalhamento da conduta parlamentar, né? De parlamento hoje. Aliás, quem nos assiste, a gente tem as imagens de fundo. Vai você, Madu. É, seria cômico se não fosse trágico. Esse é o parlamento brasileiro. Esse é o nível dos nossos parlamentares. São essas pessoas que foram eleitas pelo povo brasileiro para, juntos, decidirem o futuro, não só do país, daqueles que virão, dos nossos filhos e dos nossos netos. Lembrem-se disso a próxima vez que forem participar de uma eleição. Lembrem-se disso, né? Porque depois não reclamar. O que eu acho interessante é o nome desse partido aí, o nome é Patriota, né? E aquela velha frase do Johnson, né? Daquele pensador inglês, né? Que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Vai ter que ser um partido grande. Porque o que tem de canalha é para se esconder ali.